Abertura Senhor, o teu perdão Hoje eu vim aqui Pra te pedir perdão Te entrego meu coração, meu rei Senhor, na minha vida Hoje eu vim aqui Pra te pedir perdão Te entrego meu coração, meu rei Senhor, na minha vida Foi em mim, Senhor A tua graça Foi em mim, Senhor O teu amor Foi em mim, Senhor A tua vida Foi em mim, Senhor O teu perdão Foi em mim, Senhor O teu perdão Foi em mim, Senhor Foi em mim, Senhor O teu perdão O teu perdão O meu coração O meu coração, meu rei Senhor O teu perdão 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 Ao meu���